A mais um vídeo Gente, tô fazendo bastante artesanato aqui Já tô pondo na minha caixa Pra me levar pra outro lugar que eu vou morar Ó, lata de milho, gente E umas madeirinhas Como se fosse uns mini jardim vertical Pra fazer, pra colocar suculenta Então eu tô fazendo eles Já tô guardando eles numa caixinha As latas de leite condensado Que eu falo pra vocês não jogar fora A lata de vocês Aí você monta a frase, gente, ó Tá vendo, ó Você monta a frase assim, ó Ao contrário Você monta a frase e põe-se no seu jardim de suculenta Aí tem essa daqui também Dá pra fazer assim, ó Não tem problema que ela se enferrujar dentro, não, gente Que planta gosta de ferrugem, viu? Aí tudo que eu tô fazendo Eu já tô fazendo pra levar Pra minha nova morada Ó, eu já tô colocando elas tudo numa caixinha aqui, ó Tudo que eu tô fazendo de artesanato, ó Eu já tô colocando na caixinha Tá vendo? Isso aqui, gente, foi um presente da minha filha Não foi eu que fiz, não Foi a minha filha que me deu Eu não estou mais deixando nada aqui nessa casa, gente Eu já tô tirando um monte de coisa aqui nas caixas Minha vida tá corrida Eu trago conteúdo aqui Ninguém valoriza Tarefa do dia Ser muito feliz Eu gosto muito dessas coisas Isso aqui você põe na porta Tudo que eu tenho de artesanato, gente Eu tô começando a tirar O que eu gosto, eu vou levar O que eu não gosto, vai ficar Ou eu vou doar Vocês sabem que eu sou a louca do artesanato, né? Então fica essa dica pra vocês aí, ó Peguem latas de leite milho Latas de milho Latas de leite condensado E façam seus artesanatos Fica bonito Quem gosta de artesanato De porta-planta É material reciclável, gente, ó Igual dizia minha avó Por cima é balangandã Por baixo é mulambo só Ninguém vai ver a parte de baixo Você não precisa gastar tinta Minha avó que falava isso, gente Por cima é balangandã Por baixo é mulambo só Aí tá aqui, ó Umas folhas que eu faço Pra pôr em cima da mesa Ainda tô terminando, gente Eu faço ela com linha Com barbante, com lã Isso aqui, gente, é um barbante, tá? São as folhagens que eu faço Mas eu não vou usar mais nada aqui Vai ser pra minha nova residência Deus está preparando Então, um pequeno vídeo curto Sobre artesanato Também, gente, fiz essa composição aqui, ó Com as linhas Fica muito bacana colocar assim nas garrafas Tá vendo? Tudo feito com linha Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto Hoje tá sol, gente Graças a Deus, hoje tá sol, ó Então tô aproveitando Esse macramê também foi eu que fiz, ó Tá aqui na janela Com madeira e barbante Tá um sol gostoso Tô aqui na minha luta Vendo minha oração Que Jesus nos abençoe Só ele é teu amigo fiel Pode ter certeza E é isso, gente Um beijo pra todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau